O Anjo Terminador do Sucesso, Legado News Duia, mais uma vez Espero que essa mensagem te encontre bem Sim, Duia, tá tudo bem por aqui O trabalho não para, eu não paro também Assim foste estudar na Tuga Amor, eu sei que não tens culpa Mas essa distância vai me matar Assim quando vieres de fora Vamos já te chamar doutora Será que vais aceitar ficar com Z ninguém? Ai o E, Duia, ai o E, Duia Será que vais me ajudar a estudar também? Ai o E, Duia Ai o E, Duia Ou vais me deixar por ser alguém que ainda não tem O que mais eu posso falar? Para entender que esse amor jamais ficaria tão longe Doia, a saudade que eu sinto é tão forte É como o sol que brilha no coração de alguém Eu ficaria esperando por ti Em Gomu no mundo Sua família sabe sobre o nosso amor E agora em novembro O aeroporto tão cheio Eu guardo esse amor Pra quando tu voltar Ai o E, Duia Ai o E, Duia Será que vais me ajudar a estudar também? Ai o E, Duia Ai o E, Duia Ai o E, Duia Ou vais me deixar por ser alguém que ainda não tem Eu só espero Que tu consideres Todo esforço Que eu fiz por ti Na conselha só que eu causou Namo, Kolonini Eu coloquem ai Duia O comissinha Mundo e a pamba ai Bolinho Nangai Legado News Ai o E, Duia Ai o E, Duia Será que vais me ajudar a estudar também? Também Ai o E, Duia Ai o E, Duia Ou vais me deixar por ser alguém que ainda não tem Ai o E, Duia Ai o E, Duia Será que vais me ajudar a estudar também? Também Ai o E, Duia Ai o E, Duia Ou vais me deixar por ser alguém que ainda não tem Ai o E, Duia 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 O E, Duia O Exterminador do Sucesso Legado News